Não me enjuga só porque eu saio e se uso Eu gosto muito da Ice E ela é mais forte do que a Ice que eu uso Pelo menos E tem o poder despertado Olha aqui Como eu corro rápido E eu vou mostrar pra você Se você for Ice User Como morrer na água Se não é isso Parece que não tem como Tem como sim Primeiro pego o mouse Bendito mouse Só que eu coloco o lugar Vai pra aqui achar o R E apertar Agora eu tô morrendo pra água Só que é claro que eu não vou morrer Vambora Uhul Tchau Mais fotoriais Hoje no próximo vídeo Fica ligado Tem vídeo todo Uma vez no mês Tchau Tchau